Vamos de Globo de Ouro, que este ano apresenta o tema O Número da Sorte Esse ano, o Carnaval da Cidade está completo Todos os blocos e escolas estarão na avenida No ano passado, o Bloco Globo de Ouro fez uma homenagem à festa do Carnaval e esse ano o show vai continuar A agremiação vai apresentar o enredo O Número da Sorte Nós vamos apresentar o enredo O Número de Sorte A gente vai falar sobre o número 4 que é o número de sorte para o Globo de Ouro porque é o único bloco tetracampeão do Carnaval de Friburgo Então a gente faz uma viagem para a história desse número toda a influência que ele exerce na nossa sociedade no nosso dia a dia e termina com o amor ao bloco que é o único que é 4 vezes campeão Então a gente passeia pela história e acontecimentos do número 4 A bateria começou a ensaiar em março do ano passado e a ansiedade já faz parte da rotina Para o desfile de sábado, falta muito pouco Nervosismo, um monte de borboleta no estômago dor na barriga é fenomenal, né? E vai chorar e vamos embora, é emoção pura E o Globo de Ouro vai apresentar um Carnaval bonito, então? Com certeza, estamos batalhando para isso E mais do que muito trabalho, é preciso muita dedicação Os amantes do Carnaval unem tempo e amor para que o bloco vá à avenida encantar o público É uma emoção incrível, né? Eu sempre falo que a hora que começa lá é um derramamento, é um choro só porque é o resultado de tudo aquilo que você passou e praticamente o ano inteiro trabalhando e se empenhando arduamente, então é muito emocionante Só quem vivencia é que sabe o que é isso aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá